Fala galera, tranquilo? Eu sou o Lelão do DR Coelhoz e esteja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje especialmente, você deve ter visto aí na Thumbnail, mas é claro que a gente não foi despejado. E sim, nós estamos de mudança mais uma vez. Depois de cinco anos em Belo Horizonte, nós estamos voltando à terra da Jujuba, é isso mesmo, vamos voltar para Santa Catarina. Nossa, porra. Caralho. Você viu que eu fiquei tão emocionado aqui que já deu problema na filmagem, né? Mas nós estamos voltando para Santa Catarina, nesse dia aqui maravilhoso de sol. Espero que lá não esteja tão frio, mas eu já morei, não sei se você sabe, eu já morei dez anos, foi onde eu conheci a minha esposa e tudo deu início em Florianópolis, Santa Catarina. Bom, mas vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que estão as nossas coisas aqui em Belo Horizonte, que nós vamos iniciar a nossa mudança direto para Santa Catarina. Então, essa é a nossa mudancinha. Olha aqui, gente, a quantidade de... Deixa eu pegar aqui para a luz. Está melhor assim, né? Olha a quantidade de caixa de coisas que a gente tem aqui. Isso aqui tudo... Isso porque eu vendi já o sofá, que era um sofá da parte que ficava lá. Vendi a geladeira que não está mais lá. Esses micro-ondas também já foram vendidos. Vendi o frigobar e aquele ali também eu não vendi, não. Então, a cachorro que está ali é a Lumita. Então, galera, já estamos organizando tudo. Daqui a pouco a transportadora vai vir buscar tudo aqui. Está meio bagunçada ainda algumas coisinhas, mas vamos ver lá. Mamãe e Júlia... Está pelada. Você está pelada? Ah, meu Deus. Não pode mostrar a mamãe, então. Então, a gente vai ficar aqui até aqui e mostrar quem está preparada para ir para Santa Catarina. E você vai? Quem vai? Quem vai? Você? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Aí tem outras coisas aqui. A gente já tirou tudo do apartamento aqui. Tem algumas coisinhas que foram emprestadas aqui de um amigo nosso, Tully e Carol. Isso aqui é o que vai no carro, só. Uma pouca coisa, mas o carrinho dela e isso aqui. E você, Lumita? Está preparada para ir embora? Olha, ela vai direto na ração dela. Minha ração tem que ir, né, pessoal? É. Minha ração tem que ir. É. Vamos embora. Então, é isso aí, galera. Estamos aqui nos preparativos finais. Vou ainda filmar algumas coisas para vocês aí e mostrar toda a nossa mudança, né? Que é de volta a Santa Catarina. Então, acompanha aí. Já que você ficou até aqui no vídeo, dê aquele like. Compartilhe aí com a galera. Ative o sininho para você receber as notificações de quais serão as próximas aventuras da Jujuba e Família. Eu, Mamãe, Luma e Jujuba. Então, acompanha nós aí. Bora! É isso aí, galera. Apartamento vazio já. Estamos prontos para fazer mais uma aventura, mais um ciclovinho que esperou. Ali, Mamãe Jujuba já, ó. Olha lá. Ó. E aí, ó. Tô apartamento todo vazio. Ali a gente vendeu. Vem buscar daqui a pouco. E aí, essa é a última vista. Nossa. Podia ser num dia mais bonito, né? Céu azul. Maravilhoso. E é isso. Vamos em frente. Daqui a pouco a gente traz mais novidades, mais coisa boa. Deu tudo certo. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Vamos lá. Vamos em frente. Estamos aqui, então, subindo. Eu, Mamãe, Jujuba, Domita. Nós vamos fazer dois dias. Não é despedida, né? É tipo... Vai encontrar com as pessoas aí. Porque o negócio de despedida tá por fora. Eita, mano. Mas... Vamos lá. Num dos lugares que a gente gosta. Chama Pé de Cana. Barro do Antônio. Aqui em Belo Horizonte. Como a gente sempre ia lá. Tomar uma cervejinha ali. Encontrar umas pessoas. Mas eu não quis fazer despedida não. Porque... Você chama um. Aí tem que chamar o outro. Aí tem que chamar o outro. Aí é melhor não fazer, né? Depois a gente fala. Ó, até breve, gente. É isso. Vamos em frente. A mamãe tá... Escoelando pra subir ali, ó. Escoelando. Bora. Mapeia aqui. Dois quarteirões. Chegamos aqui no Barro do Antônio. Pé de Cana. Fazendo... Nossa... Quase despedida. Saúde. Vovô tá ali. Em breve nos veremos. Se Deus quiser. Julinha ali com a mamãe. E aqui... Luma pra variar, né? Saúde. Bom dia, galera. Tranquilo aí com vocês. Continuando o nosso vídeo aqui. Hoje é sábado. Dia 1º de julho. Passamos aqui na casa do meu pai. Tá aqui pra vocês. Luminha tá aqui? Né? Né, meu irmão? O que você tá vendo aí? E aí nós estamos preparando hoje pro nosso último dia em Belo Horizonte aqui. Né? Nessa temporada de 5 anos nós passamos aqui. Levando a Juju lá pra Santa Catarina. Lumita também. E... Vamos que vamos, né? Então hoje nós vamos num restaurante que chama Contos aqui, que fica no Anchieta, onde a gente morava. E aí nós vamos fazer uma reuniãozinha lá com os amigos meus. Como eu falei com vocês, eu nem... Até muitos podem estar assistindo aí. Eu não chamei ninguém porque se chama um tem que chamar o outro. Aí vira uma festa de despedida. Não é bem assim uma despedida, né? É só um lugar de modificação de onde a gente vai dormir. Mas... Vamos continuar aí. Hoje é sábado. Tá um dia bonitão aqui, ó. Na janela do meu pai. Dá pra ver, ó. Aqui é a vista do Anchieta em Belo Horizonte. Ele também morava... A gente morava no mesmo bairro que ele. E vamos que vamos. Ah, isso aqui é importante, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. O queijo mineiro. Isso eu vou sentir muita falta. Muita falta. Mas faz parte. Valeu? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Fala, galerinha. Tranquilo aqui. Continuando o nosso vídeo aqui. Estamos mais ou menos 150 quilômetros já de... Opa! Ó. Já deu merda, ó. Ó. Meu óculos tá no chão. Isso quer ter... Isso quer ter cachorro grande, ó. Vou ter que parar. Pera aí. Viajar com cachorro grande não é fácil. Ó. De novo, de novo. Fui tentar filmar, ó. Ela fica atrás. Muito difícil. Tem que ter paciência. Mas dá certo. Tem que dar certo. Nós paramos aqui a uns 200... 150 quilômetros aqui. Né? De... De Belo Horizonte. Mara tá dando aqui de mamar aqui. Deixa eu... Ih, Luma! Porra! Vem pra cá. Desculpa o palavrão. Ó, tá lá dentro do carro. Ó. Aqui. Fica insana, né? Fica insana. Vou até trocar aqui. Como é que troca isso aqui? Tem jeito? Tem nada. Pronto. Olha lá. Juju tá amando ali. Aí tem que fazer a logística, né gente? Não tem jeito dos dois. Olha aí. Ela não... Ela não para. Cês tão vendo, né? Apareceu qualquer cachorro aqui e ela já fica insana. Ó. Não tem jeito. A Luma é de guarda. Ela é chata assim mesmo. Ela vai aproximando da gente e ela fica insana. Mas enfim. Voltamos. Aí eu comprei pra ela aqui até um extensor. Eu coloco aqui, ó. No porta-mala do carro. Eu boto aqui, ó. Aí ela fica com 10 metros de coleira, né? Mas tem que fazer assim. Nós temos que organizar direito. Porque uma hora a mamãe tem que dar aqui de mamar. Eu entro. Tomo café. O café dela tá até esfriando aqui. Infelizmente. Mas faz parte, né? Não tem jeito. É isso. Daqui a pouco nós estamos fazendo mais uma parada. Porque a gente vai parar de duas em duas horas. Pra Juju. Olha lá. Olha lá, Juju. Eu, Juju. Poder... Né, Juju? Poder... Mamar. E contar pra vocês mais uma coisa. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem essa... Essa tag aqui, ó. Que passa nos pedágios, né? Infelizmente não deu certo dessa vez. Porque quem administra é a mamãe. Só que a mamãe uma vez. Ela tinha, ó. Ela já vai trocar aqui. Nós arrumamos. Olha como é que tá vindo o carro, gente. Olha como é que tá vindo o carro. Ó. Ela tá aqui. E ali tudo socado. Mas tem que tomar cuidado pra não cair nela. Olha lá. Vai trocar agora. Então... É... Não passou. Naquelas cancelas automáticas, né? Porque uma vez cobraram uma... Cobraram uma taxa nossa de um lugar que a gente não tinha ido. Aí a Mara cancelou. Aí depois ela desbloqueou. Mas parece que não desbloqueou. Mas enfim. Agora ela fez ali... Eu acho que tá pressionada agora. É. Ela tentou fazer. Vamos ver. Aí só tem jeito de testar passando no próximo, né? Vamos ver. Mas é isso aí. Vamos continuar a viagem. Falta... A gente vai ficar em Orofino. A gente vai fazer em três dias essa viagem. Né? Daqui Belo Horizonte, Orofino. Orofino até Paraná. Entre Paraná até Santa Catarina, lá na casa da minha sogra, né? Que é a mãe da Mara. Então nós vamos fazer em três dias mais ou menos 450 km por dia. Vamos lá. Vamos continuar. Depois de mamar e a Jujuzinha, mamãe comendo um dos salgados que ela mais gosta. Salsicha. Deve fazer um bem isso, né? Não tem problema, né? Ela come isso aqui uma vez a cada... Uma vez um ano. Uma vez um ano. E vai tudo no leitinho pra você. Nessa fechadinha. Eita, meu dedinho. Vai tudo no leitinho. O café seu tá ali, ó. Tá saindo fumaça aqui, mas... Deve ter esfriado. Não, não quero mais não. Valeu. Fala, galera. Já chegamos aqui no segundo pit stop. Meu cabelo com o vento do carro tá maravilhoso, ó. Que beleza. Estamos aqui na Venda do Chico. Vocês conhecem a Venda do Chico? Eu não conheço, não. Eu achei que era tipo uma parada assim. Mas eu vejo que é uma... Tipo um rancho com uma lagoazinha. Mas acho que é restaurante. Tô aqui com a Lumita, Luma. Dá um oi pro povo aqui, Luma. Aqui, ó. Ó. Tá bom aqui? Então... É bem bonito o lugar aqui. Fica mais ou menos aonde a gente vai. Que é ouro... Toda hora eu confundo ouro branco com ouro fino. É ouro fino. Fica mais ou menos uns 150km umas duas horas. A gente vai parando, como eu falei já pra vocês, por causa da Juju, né? Porque... O Ju vai ficando entediado. Mas ela tá vindo bem tranquila, assim. E... Mamãe foi lá. É... Dar de mamar pra ela. Ir no banheiro. Aproveitar. Eu não tô com fome, não. Não vou comer agora, não. Desculpe o chiclete. Mas... Dizem que chiclete é bom, sabe por quê? Dizem que chiclete é bom porque não te deixa dormir no carro. Por causa da mastigação, você vai se mantendo ativo e acordado. Eu sigo sempre essa dica, né? Apesar de nunca ter dormido, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas tá bom. A gente tá aqui, ó. Olha o tamanho. Parece um rancho, né? Um rancho assim. Pô, vocês desculpem aí pela essa filmagem aqui. Eu tô com o celular, não tô com a minha câmera, não. Mas aí não tem estabilizador. Então talvez dê uma tremida. Mas... Vamos que vamos. Luminha Aventureira. Já procurando o seu espaço para dar aquele mijão. Xixi, né, Luma? Hein? É bem bonito o espaço, né? Ó. Duas lagoas. Tem até um pessoal tirando foto ali. Deve ser de casamento. A mulher acha que tá grávida. Não vou falar que tá grávida alto, não. Porque, né? A pior coisa que você pode falar na vida é falar que a mulher tá grávida. Às vezes a mulher tá acima do peso e você fala que ela tá grávida, né? Aí, Lumito. Tá bom, hein? Cheirando? Hum? Bora. Vamos esperar a mamãe lá. A mamãe foi lá dentro. Não vou lá não porque tem gente almoçando lá. Então eu vou andar aqui com a Luma. Ficar aqui com ela aqui, ó. Fala, galera! Chegamos no primeiro destino aqui da viagem. Pega essa visão aí. Olha aqui onde é que nós estamos. Tá aqui Juju, Mara e pequena Lumita aqui. Olha que bacana esse lugar. Airbnb. Um achado fantástico em ouro fino aqui, ó. Com cama elástica. Lareira. Vista pra lagoa. Um quiosco. Você sentar com a galera ali e observar a passagem. Passagem não. Paisagem. E fazer aquela foto bacana. E aquele detalhe, né, meu amigão? Olha aí, ó. Piscinassa, fi. Redinha pra você ficar tranquilo. Lá tá a nossa torradeira, né? Mara chama meu carro de torradeira. Torradeira aí. Parece uma torradeira, né? Olha lá. Parece, né? Nós estamos aqui, já chegamos. Vou mostrar pra vocês mais coisas aqui, ó. Vamos caminhar. Olha essa área, cara. Essa área aqui, tudo no Airbnb. Gente, vou botar o link aí pra vocês na descrição do vídeo. Olha a sinuca zero bala. Olha isso aqui. Com os tacos zero. Uma TVzona top. Tudo. Airfryer, micro-ondas. Como é que chama? Esteira? Mesinha pra você juntar a galera. Freezer, fogão, pizza, churrasqueira. Já estamos aqui. Tô tomando um vinhozinho. Olha a visão. Pega, pega. Pega, pega. Agora vem comigo aqui. Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Interessante. Quarto. Top também. Interessante que aqui é só um quarto. Um quarto. E a gente pegou, sabe por quanto? Vou colocar na tela aqui, ó. R$171,00 pra gente passar a noite. Primeira parada direto a Santa Catarina. Vem comigo. Ó. Cadeirinha pra você sentar bem do lado aqui da área. Tá? O carrinho da Júlia ali. Olha lá, ó. Espelhinho e o banheiro. Será que é bom? Será que é bom? Olha aqui. Olha o tamanho do banheiro. Olha aqui. Hã? Patch friendly. Pode trazer o cachorro. Vocês viram a luma aí. E o quartinho? Quartinho não. Quartão, né? Tá já vesculhando aí. Olha aí que top. Vou acender a luz aqui. Olha aqui. Que bacana. Aqui com... Eles deixam o cobertor. Deixa tudo. Tem até narguilha ali, bicho. Pra quem gosta aí. Olha aí, ó. Olha lá. Janelinha. Vista ruim, né? Top, não é? Top demais. Então, como eu falei com vocês, hoje a primeira parada aqui em Orofino, Minas Gerais, próximo a São Paulo, se eu não me engano, fica uns cinquenta quilômetros a mais de São Paulo. Que nós vamos pra lá, passar São Paulo a maior direto pra quatro barras, eu acho que é no Paraná. E aí nós vamos ficar em outro AirBnB. Mas, por enquanto, estamos aqui curtindo esse visu top aqui, ó. Fino demais. Fino demais. Vale a pena. Mais um AirBnB. E nós que desvendamos e buscamos muitos AirBnBs aí no Brasil, esse tá aprovado. 10 de 10. Bora continuar aí. e aí Ban Burch. Quando pen 못�amos aqui, vai fazer um negócio pra deembro de um acaso. E aí, fodbrdinoza. E aí, mamãe, e aí, mamãe? E aí, limvinha. E aí, mamãe? Vou pegar? Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. correteira, tudo, 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 panela, tudo. Próxima parada desse vídeo, quatro barras do Guaraná, rumo a Santa Catarina, paramos aqui ó, vamos lá pegar um Mac, Mac não né, a vontade é pegar um Mac, mas pegar um cafezinho no Starbucks lá, com Luma aqui, vim para ela fazer um xixinho, né Luma, e aí nós vamos seguir viagem aqui dentro do nosso roteiro, vamos lá pegar um cafezinho, e a vontade de fazer xixita gigante, vamos lá. E aí Luma, tá bom aí no sol? Tá bom aí? E aqui, acabou de mamar né Luma? Eu vou trocar minha fralda. Minha mãe tá botando um pouquinho de água ali, tá bom, tá bom. Tá bonito aqui, vamos tomar água? Vamos tomar água? Vamos lá né? Continuando a nossa viagem aqui, chegamos a mais um destino aqui, no AirBnB, nós pegamos um sítiozinho isolado, olha só, vou mostrar para vocês aqui como é, já tô mostrando a frente da casa aqui, daquelas casas bem antigas, e vou mostrar para vocês onde é que a Luma tá, porque a Luma é a primeira a querer desbravar o ambiente, vamos lá mostrar ela, olha onde ela já tá, ela já arrumou uma amizade, olha lá, tem um cofap, para quem não sabe cofap, é o famoso linguiçinha, olha aqui, olha aqui, onde é que tá meu filho? A Luma, a Luma, ele, é bonito, ele gosta de câmera, ô Luma, é seu amigo novo? Aí, cofapinho, aí aqui tem umas máquinas, aqui é um sítio, sabe? No meio da montanha, vou tentar focar aqui, vamos ver se eu consigo focar, a Luma já tá lá indo desbravar, e esse aqui é nosso amigão, vamos Luma, descer aqui e mostrar para o pessoal, vamos descer, a Luma já tá insana, ó, ela já acha que é a dona da casa, né Luma? Olha lá, e esse aumenta também, olha lá, vem cofapinho, olha aí, não é para brincar, ó Luma, é só para brincar, ele é menor que eu sei, olha lá, aqui tem um lago que eles criaram, para você poder, tem até uma trilha para lá, olha as árvores, que bacana, e essa aqui é a frente da casinha, a casinha é bem estilo sítio, sabe? Ali parece que tem uma outra entrada, tal, e uma lagoa, aí aqui ainda tem um pomarzinho, a gente tá vendo ali, limão, limão capeta e tem mais coisa para lá, depois a gente vai ver, na verdade, ó, tem até umas vaquinhas ali para trás, na verdade a gente chegou um pouco tarde hoje, né, porque nós paramos bastante por causa da Juju, então por a gente ter parado bastante por causa da Juju, né, a gente demorou, era uma viagem de sete horas, mais ou menos, ali onde a gente estava, até quatro barras aqui no Paraná, e a partir de amanhã a gente já vai direto lá para a cidade da Mãe da Mara, que é Tubarão, ali Tubarão, Capifari de Baixo, e é a terceira parte da viagem, aí a gente volta agora com a Silmagem de Dentro da Casa. Mãe da Casa. Mãe da Casa.